Fala, galerinha! Bom dia! Nesse dia 2 de janeiro, eu vou levar vocês aqui para dar uma volta na praia e contar como foi o nosso Réveillon aqui na praia. Uma escrita nossa perguntou, Núbia, como foi o Réveillon aí na Praia de Cajueiro? E eu filmei algumas coisas que aconteceram aqui, a queima de fogos, teve muita gente na praia. E é o seguinte, a gente vai descer para a praia para mostrar como está a praia nesse sábado, dia 2. Severino, bom dia! Então vamos descer aqui o bequinho aqui da praia. Aí eu saio, dei a volta na rua e desci. Como eu estava falando para vocês, teve muita gente na praia, mas como é uma praia pouco conhecida, o tanto de gente que teve aqui não ficou aglomerado, cada um ficou num ponto assim da praia. Então não teve aglomeração e foi super tranquilo aqui o Réveillon na Praia de Cajueiro. A maré está secando ou está enchendo? Está secando. Está secando, gente. Porque aqui tem esse período, uma hora a maré está cheia e outra hora a maré está seca. Quando está seca, fica muito bom para a gente ir fazer a caminhada na praia. Então vamos lá ver como é que está esse sabadão. E no decorrer do vídeo, aqui que eu estou filmando a praia, eu vou colocar trechos de como foi o Réveillon aqui, o meu também. Foi em família, poucas pessoas da minha família que vieram de São Paulo. A gente fez uma ceia em família, vou mostrar lá a mesa, vou mostrar a queima de fogos para vocês. E é isso. Olha só como está a praia. Está deserta, gente. Como eu falei para vocês, essa praia aqui, a Praia de Cajueiro, ela não é uma praia muito conhecida. É uma praia que fica aqui no Rio Grande do Norte e não é uma praia muito conhecida. Então é uma praia bem deserta, a Praia de Zíaca, bem legal para quem quer fugir de aglomeração nesse período de pandemia. É uma praia que fica perto de uma outra praia muito famosa, que é a Praia de São Miguel do Gostoso. Já estive lá mostrando, mas qualquer dia desses eu vou lá novamente. É isso, gente. E o nosso projeto para esse ano de 2021, no canal Cajueiro Praia Brasil, é colocar vídeos diariamente, gente. Na parte da tarde, vídeos todos os dias, para que vocês fiquem antenados aí no que está acontecendo na praia aqui, no dia a dia. Então vai ser bem legal. Pretendo colocar vídeos todos os dias. E olha, voou meu chapéu, gente. Venta bastante aqui na praia. Venta bastante aqui na praia. Bom é isso, porque faz sol aqui o ano inteiro praticamente, gente. E venta muito. Então isso é bom, porque pelo menos a gente não sente tanto calor quando está na praia, porque está ventando bastante. Vocês viram aí que o meu chapéu do Panamá até voou. Então é isso aí, galera. Aqui um rolezinho na praia. Uhul, dia 2 de janeiro. Começo de ano. Coisas boas. Vamos ter pensamento positivo de coisas boas. Porque o pensamento atrai. Então nada de ficar pensando em coisas ruins. Vamos pensar em coisas boas. Vamos vibrar coisas boas para que elas realmente aconteçam. O pensamento atrai. Então vamos cultivar o pensamento positivo aí. Gente, olha que maravilha. Que vento gostoso. Vamos comentar alguma coisa. Gente, vocês aí nos comentários que quiserem pedir alguma coisa aí no canal, pode pedir. Assim como essa nossa amiga inscrita aí pediu para mostrar como foi o Réveillon na Praia de Cajueiro. E eu estou vindo aqui mostrar através desses tapes aí que estão passando. E também vim mostrar como é que está esse sábado aqui de sol. Então é isso. Tem galera já ali que está sentadinha à beira-mar, só contemplando a natureza. Gente, vamos contemplar a natureza. Esse contato com a natureza nos faz nos sentir mais fortes, mais revigorados. Essa energia de sentir o cheiro do mar, sentir o cheiro da terra, sentir o cheiro das flores, das plantas. Isso é muito bom, porque isso faz com que a gente se conecte com a natureza. Então, nesse ano de 2021, vamos dar valor para o que realmente tem valor. Que é esse contato com a natureza, pé no chão, coisas simples que fazem a nossa vida ser especial. Eu sei, gente, tem muita gente no momento de crise que a gente anda vivendo, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Eu sei que é difícil a gente não se preocupar, mas a gente tem que fazer o possível para a gente ultrapassar esses problemas. Desestressar, como eu falei, se você tem um tempo para você mexer com as plantas, fazer uma... Ó, falar nisso, gente, eu vou até fazer uma hortazinha lá em casa. O meu cunhado está aqui e ele fez uma horta bem legal. Até para quem mora em apartamento, dá certo esse tipo de horta. Por quê? Porque ele colocou, vai colocar os canos PVC, os vazinhos. Então, é bem legal. Eu vou ensinar aqui no canal, Cajueiro Praia Brasil, como fazer essa horta para ficar em casa. Para ter em casa, quando você precisar de um temperinho aí, um coentro, uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão. Tem essa hortinha aí que o meu cunhado vai ensinar a gente a fazer. Eu vou postar no canal Cajueiro Praia Brasil e vocês vão ver que legal. Então, para você que mora em casa e quer ter uma hortinha lá, vai fazer essa horta. Quem mora em apartamento, não tem espaço, faz também. Então, muitas coisas legais no canal esse ano, gente, eu pretendo colocar. Então, é isso. Fiquem ligadinhos. Compartilhem, compartilhem com seus amigos, seus vizinhos. Vai ter live também. Vou chamar aqui uma pessoa muito legal. Inclusive, depois eu vou falar com ele para vir fazer uma live aqui ao ar livre ali na praia. O nome dele é Ítalo Show. Ele canta muito bem, gente. Eu descobri ele aqui por um acaso num dia que eu fiz um vídeo aí da Black Friday lá no supermercado em Toros. E ele estava cantando e eu achei muito legal o trabalho dele. Ele canta super bem. Então, eu vou convidar ele para fazer uma live aqui no canal Cajueiro Praia Brasil. Vai ser bem legal. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dia 2, sábado, passeando aqui na praia. Falando das novidades, o que vai ter no canal, o que vocês querem, podem opinar também. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal Cajueiro Praia Brasil. É nós. A nossa meta para 2021 é 1 milhão de inscritos. Se vocês se inscreverem e compartilharem, eu vou conseguir alcançar a meta. Porque eu fiz uma meta. 1 milhão de inscritos. Não é fácil, gente. É difícil, mas não é impossível. É isso aí. Vamos lutar aí para conseguir, galera. Se inscreva e compartilhe. Beijo. Tchau, galera linda do YouTube. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.